Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou o parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu estou sempre disponibilizando vídeos novos no meu perfil lá no Passeio Direto. Confira, o link está na descrição. Vamos lá! Hoje apresentarei operações básicas com frações. Temos aqui exemplos bem simples para você ter uma ideia de como trabalhar com frações. Quando os termos das frações são números pequenos, como neste caso aqui, a gente pode utilizar o que eu chamo de estratégia rápida. Veja só, eu vou colocar aqui um traço de fração. É claro que você não precisa usar uma régua. Eu utilizo a régua porque eu acho que fica mais organizadinho assim na hora da explicação. Muito bem, você vai começar multiplicando aqui. 7 vezes 5 é 35. Eu anoto este resultado bem aqui. Fácil desse jeito. Agora, veja só. 3 vezes 5. Quanto que é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é 15. E quanto que é 7 vezes 1? 7 vezes 1 é 7. Agora, 15 mais 7 é igual a 22. Você pode até fazer com o cálculo mental. Então, inicialmente eu fiz 7 vezes 5, cujo resultado é 35. Eu anotei aqui. 3 vezes 5 é 15. 7 vezes 1 é 7. 15 mais 7 é 22. E acabou. Este é o nosso resultado. Esta mesma estratégia pode ser utilizada para fazer subtração de frações. Acompanhe. Eu vou começar multiplicando aqui. 5 vezes 3. 5 vezes 3. Quanto que é? Você sabe que 5 vezes 3 é igual a 15. Eu vou anotar esse resultado bem aqui. Agora, veja só. Quanto que é 4 vezes 3? Você sabe que 4 vezes 3 é igual a 12. E quanto que é 5 vezes 2? Você sabe que 5 vezes 2 é igual a 10. Aí, eu te pergunto. 12 menos 10. Quanto que é? É 2. Então, o resultado aqui é 2 quinzeavos. Fácil desse jeito. Você só tem que ter o cuidado de fazer essa multiplicação aqui. Colocar o resultado aqui. Essa multiplicação aqui. Colocar o resultado aqui. Aí, faz esse resultado menos esse e acabou. Simples desse jeito. É importante você saber que eu gosto de utilizar essa técnica quando as frações têm termos pequenos. Quando os termos são um pouco maiores, aí eu prefiro utilizar outras técnicas. Mas, no básico, você sempre pode utilizar essa técnica. Vai dar sempre certo, ok? Para fazer multiplicação de frações, olha, é fácil demais. Para fazer multiplicação de frações, basta multiplicar em cima, basta multiplicar embaixo. 3 vezes 3 é 9. Aqui está. Pronto. 4 vezes 7 é 28. Aqui está. E acabou. Professor, é tão fácil. Concordo com você. Na multiplicação de frações, multiplica em cima, multiplica embaixo e acabou. 3 quartos vezes 3 sétimos é 9. 28 avos, tá? Para fazer adição e para fazer subtração de frações, você está vendo que é até um pouquinho mais trabalhoso do que fazer simplesmente uma multiplicação de frações, né? Multiplicar frações é mais fácil. É só multiplicar em cima e multiplicar embaixo. É claro que isso aqui é o exemplo mais básico, né? Em outras situações, a gente vai procurar simplificar antes de fazer a multiplicação de frações. Mas, no básico, é isso aqui. Você sempre pode fazer isso que vai dar certo, tá? E para fazer divisão de frações, professor, também vou te dizer, é muito fácil. Eu coloquei a divisão de frações nesse formato porque eu acredito que esse é o formato no qual ela mais aparece por aí, tá? Você tem uma fração aqui em cima, você tem uma fração aqui embaixo. A gente pode dizer que temos aqui a divisão de 2 terços por 1 quarto. É mais comum você ver uma divisão de frações escritas nessa forma. Tem uma fração em cima, tem uma fração embaixo aqui. Isso é uma divisão de frações. Como é que eu faço, professor? Você vai repetir a primeira fração, que é a fração de cima. Então, repetir aqui, ó, 2 terços e a gente vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Aqui temos 1 quarto. O inverso de 1 quarto é 4 sobre 1, ou 4 inteiros, né? Pronto. Repeti a primeira fração, vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. O número que estava em cima aqui foi para baixo, o número que estava embaixo foi para cima. Então, 1 sobre 4 virou 4 sobre 1, bem aqui. Agora é só multiplicar as frações normalmente, como você já viu, como é que faz. 2 vezes 4 é 8, aqui está. E 3 vezes 1 é 3, aqui está. Então, 2 terços dividido por 1 quarto é igual a 8 terços. Fácil desse jeito. Então, você pode aplicar essas técnicas aqui em qualquer adição, em qualquer subtração, em qualquer multiplicação, e em qualquer divisão de frações. É claro que existem técnicas um pouco mais aprofundadas que facilitam ainda mais os cálculos em casos específicos. De todo jeito, este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Porcentagem é um assunto muito importante, sempre visto em provas de concursos. Se você está estudando porcentagem, pause o vídeo, tente resolver essa questão aqui. Deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. Eu publiquei um vídeo como resolução para ela no meu perfil do Passei Direto, o link está na descrição. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri